Se prepara para a próxima batalha. Deixa eu te testar para ver se você luta de verdade. Diga! Develo ser mãe. Develo ser forte. K.O. Round 2. Fight. K.O. Round 3. Fight. K.O. K.O. Round 4. Fight. K.O. 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 Final Round. Fight. K.O. 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 Ableton K.O. Abertura 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 Dries Both Abertura E aí E aí É isso aí K.O. Achei Round 3 FIGHT O que? Achei 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 Hum Ah Quem? Achei Achei É Round 4. Fight. Round 5. Fight. Round 5. Fight.